Na manhã desta quinta-feira, alunos da Pestalozzi, da APAI e também da Rede Municipal tiveram um dia de diversão em um parque na Praia do Morro. Ao longo de toda a manhã desta quinta-feira, brinquedos do parque de diversões ficaram liberados para a garotada. Alunos da escola Flores Bela Lino Bandeira estavam eufóricos após o passeio na Roda Gigante. Eu tô achando muito bem que eu fui na Roda Gigante, né? Que eu quase tremi lá de cima. Eu fui na Roda Gigante e naquele dali, aí eu tô achando muito legal. Fui na Roda Gigante e fiquei com muito medo, mas foi muito legal. O Dia da Criança Feliz surgiu através de um projeto de lei de autoria do ex-vereador José Raimundo Dantas, que determina que parque e circos instalados em Guarapari devem oferecer um dia de lazer para a comunidade. É muito bom as crianças brincarem no parque, é muito bom a criança ir no circo. Eu fico muito feliz. Hoje eu tô super feliz por estar proporcionando esse momento de alegria para essa criançada do meu município que eu amo tanto que é Guarapari. Ao todo, cerca de 4 mil alunos da Pestalose, da APAE e da Rede Municipal de Ensino participaram do dia de lazer. Também foram distribuídos lanches para a garotada. Tinha até fila, olha só. Hoje, através de amigos nossos, através de uma parceria boa que nós temos também, com o próprio proprietário do parque, o Bruno, né? Esse parque já tá aqui já há 4 anos consecutivos. A gente consegue fazer esse tipo de atendimento para essas crianças mais carentes do nosso município. Léo Dantas conta que participa do Dia da Criança Feliz desde a infância e sabe a importância que é o momento para a garotada, onde todos brincam e interagem. Muitas crianças têm uma realidade bem diferente, é a típica, onde com 12, 14 anos, muitas vezes não tiveram condição de ir no parque. E esse evento, ele é idealizado especificamente para a inclusão, para que todas as crianças, principalmente do meio municipal, possam estar vindo aqui, possam estar aproveitando. Mas será que essa turminha aí gostou mesmo desse dia no parque? Um dia bem diferente para mim. Tá sendo muito bem para mim, tô achando muito legal.